Ria é nação celeste, salve que salve, bora que bora nação, trazer a vocês aqui um giro, mais um giro de informações aqui no canal Cruzeiro Nostalgia com as últimas e principais infos da nossa raposa, então vem comigo! Estamos na tela nação, bora nesse vídeo falar sobre três assuntos, tá? XP aí nação, simplesmente nos condicionou nesse dia 14 com uma informação bem preocupante, né? Podendo, segundo o CEO, um dos diretores da empresa que é o Pedro Mesquita, podendo deixar o Cruzeiro sem investidor, né? Condicionado a algo que com certeza você está por dentro, você vai entender esse vídeo caso ainda não tenha acompanhado. Eu quero também nação nesse vídeo falar sobre volantes, dois específicos de peso que estão na mira do Cruzeiro. O Luxemburgo agora concentra, né? Suas forças junto com a diretoria de futebol do Cruzeiro nesta posição e dois estão na mira. E bora falar também nesse vídeo sobre uma treta envolvendo o Cruzeiro e o Atlético Goianiense sobre, envolvendo aí no caso, né? O Vitor Lecchi. Bom, nação, antes de mais nada, quero pedir desculpas a vocês pela minha ausência aqui, né? Nos dois últimos dias, domingo, segunda-feira. Para quem acompanhou meus últimos vídeos, não estava em Campinas, né? Onde eu resido. Fiz uma viagem, uma mini férias aí de seis, sete dias. Fui para o litoral norte, então de lá eu consegui fazer alguns conteúdos para o canal. Só que no domingo, na segunda-feira, realmente eu dei uma desligada, mas hoje voltando com tudo. Então, me desculpem pela ausência das informações, tá? A partir de agora, energias renovadas, então bora voltar com tudo. Outro pedido agora, outra informação, outro, né, relato. Seu like, nação, deixa aí, por favor, ajuda demais os nossos conteúdos. Comenta cada assunto que vamos abordar aqui e bora compartilhar também os conteúdos. Bora mandar para os grupos do WhatsApp, Facebook ou para aquele seu parceiro cruzeirense que não pode deixar de acompanhar as últimas do nosso Cruzeiro, beleza? Beleza? Vem para a tela para acompanharmos a primeira informação deste vídeo. Bom, nação, acho que não dá para a gente começar diferente, né? Foi a grande bomba do dia, vamos colocar assim. Bom, o Pedro Mesquita, para quem não conhece, já falei dele em alguns momentos aqui, ele é CEO da XP Investimentos, que é a empresa que vem ajudando o clube a buscar aí, né, o futuro dono do clube. E aí, sabemos que no próximo dia 17 o Cruzeiro vai ter uma votação muito importante, né, na sua sede, visando na ação, buscando mudar ali, né, um termo, né, algo muito importante da forma como foi votada a aprovação da SAF lá em agosto, que é a repartição das ações. No caso, essa votação, agora, na próxima sexta-feira, dia 17, ela visa o Cruzeiro poder, né, condicionar socialmente o clube, né, a investidores a uma porcentagem de 90%, de até 90%. Hoje é de até 49%. O mercado não aceitou, então, por isso que vai ter essa votação. E o Pedro foi bem enfático sobre esta situação, olha só o que ele disse, tá na tela. Caso o Cruzeiro não aprove a venda do seu controle na próxima sexta, nós da XP deixaremos o comando do processo, pois será inviável realizar uma transação que seja interessante para o futuro do clube. Em outras palavras, né, nação, colocou o Cruzeiro, eu diria os conselheiros, né, contra a parede. Todo mundo sabe que talvez essa seja a única grande possibilidade de salvação do Cruzeiro a curto e médio prazo, porque da forma convencional, não deu certo. O Cruzeiro vai caminhando para um terceiro ano seguido na Série B. E essa da SAF caiu como uma luva. E a própria diretoria buscou, né, cunhas e dentes, né, ser pioneira nessa questão, conseguiu registrar o Cruzeiro como a primeira SAF do Brasil. Só que assim, para que seja viável, interessante também para quem foi investir, esse é um processo que a gente não pode deixar de frisar, que é dar autonomia para essa rapaziada, para esse grupo, para esse investidor que vai chegar. E isso passa pela aprovação da próxima sexta-feira. Se não acontecer, o Pedro já deixou aí bem claro que, né, a XP vai deixar o comando aí desse processo de buscar investidores. Então, por isso que é importante pressionar a gente ficar ligado, né, na transmissão que vai rolar ao vivo sobre essa questão envolvendo o futuro do Cruzeiro Esporte Clube. Tá aí, nação, esperamos que a XP não deixe o Cruzeiro, porque isso vai significar que na sexta-feira a aprovação, ela aconteceu. Vamos aguardar, nação? Vamos aguardar, porque precisamos, né, ficar em cima aí desses que não querem o bem maior do clube. Bom, nação, primeiro assunto abordado, agora bora para o segundo. Eu quero falar aqui agora com vocês sobre uma treta, tá? Ela veio à tona ontem, já teve respingos hoje, e eu quero abordar com vocês aqui o assunto Vitor Lec. Tá aqui, ó. Ontem, nação, o Atlético Goianiense fez uma solicitação o quão, o quão meio que, sabe, questionável a respeito do Vitor Lec, solicitando o retorno do jogador ao clube goiano. Uma situação que o Sérgio já disse, o Luxemburgo também já disse estar bem encaminhada, o Cruzeiro iria exercer o, né, ali, o poder de compra do jogador, e aí do nada vem essa solicitação. Bom, vamos aqui para a matéria para a gente poder entender, né, os posicionamentos aí, ó. Cruzeiro se posiciona sobre pedido de retorno de Vitor Lec. Abre aspas. Não faz qualquer sentido jurídico. Bora aqui para a matéria. Estou aqui, ó. Na OneFootball via Sports News Mundo, ó. Na tarde dessa segunda-feira, se soube que o Atlético Goianiense havia notificado o Cruzeiro pedindo o retorno do atacante Vitor Lec de 20 anos. No início da noite, entretanto, o clube estrelado se posicionou por meio de suas redes sociais sendo contrário à devolução do atleta, que teve momentos de destaque na última Série B. Segundo, né, o que informou o Cruzeiro, o contrato de empréstimo do atleta, previa direito do exercício de compra, que foi formalizado no último dia 10 de dezembro, há quatro dias, e como se não bastasse, foi paga também a primeira parcela do acordo. E aí, de acordo com o clube goiano, entretanto, o pedido de devolução poderia ser feito a qualquer momento do vínculo, que terminaria em maio. Ainda, conforme informou o clube estrelado, abre aspas, somente após nossa notificação e pagamento da primeira parcela, é que o Atlético, inerte até então, solicitou o retorno do atacante, o que não faz qualquer sentido jurídico. Em outras palavras, né, se o que o Cruzeiro está mencionando for verdade, o Atlético Goianiense está dando uma despertão, né, está dando uma despertão, vendo que o cara se valorizou, não vale o que o Cruzeiro vai pagar, vale muito mais, e aí está dando uma despertão, tentando receber o jogador, fazendo valer algo que juridicamente não faz mais sentido, né, segundo o que o Cruzeiro disse. Olha aqui, ó, a postagem, ó. O contrato de empréstimo de Vitor Leck com o Cruzeiro previu o exercício de compra em definitivo, o que foi formalizado pelo clube no último dia 10. Além de notificarmos o clube goiano, já realizamos o pagamento da primeira parcela no mesmo dia, cumprindo o que previu o contrato. E o clube informou, por fim, que aguarda o atleta, né, que tem vínculo com o clube para o retorno das atividades na Toca da Raposa, sob pena de serem adicionados juridicamente, né, e no caso também judicialmente. Tá aí, nação, deixa sua opinião sobre esse assunto, mas me parece aí uma questão, né, mais aí do Atlético, né, dando, tentando dar uma despertão do que propriamente o Cruzeiro tendo moscado, né. Nessa história, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos para a última informação, nação? Agora, bora falar, né, sobre o interesse do Cruzeiro em dois volantes. É interesse, tá? Então, não tem negociação, não tem nada fechado, vamos tomar cuidado com as palavras utilizadas, ó. Estamos aqui, né, no Transferências 24 Horas, portal que traz informações sobre o vai e vem, né, no mundo da bola, que traz a seguinte informação, Cruzeiro segue no mercado e agora procura por primeiro volante. Nomes analisados no exterior são os de Wallace, que é ex-Grêmio e atualmente está na Udinese, jogou até no Renovo recentemente, e do Alisson, né, o primeiro é o Alisson, e o segundo é o Alisson, ex-Santos, que atualmente está no Al-Razen. Bom, nação, são dois volantes sensacionais, né, dois volantes que dispensam comentários, o Alisson, inclusive, ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira, né, em 2014. O Alisson dispensa comentários também, jogou muito tempo no Santos com destaques, teve temporadas um pouco mais apagadas, mas fato é, na minha modesta opinião, qualquer dos dois chegando, seriam titulares, viu, porque tem muita qualidade, não que são aqueles caras que são veteranos, veteranos têm muita linha para queimar, e realmente poderiam ajudar bastante o Cruzeiro aí, neste ano de 2022. É um sarrafo um pouquinho mais alto, então é por isso que temos que ter aí pés no chão, mas bora aguardar o que vai acontecer aí pela frente. Fato é, interesse é, estão sendo analisados. Fechado, nação, comenta se vocês acham que, de repente, são nomes interessantes para o Cruzeiro. Maravilha, nação, chegou até aqui, likezão nesse vídeo, bora ajudar aqui o canal Cruzeiro Nostalgia. E a partir desse momento, só posso te desejar uma ótima continuação de dia, de semana, fiquem na paz do nosso senhor, e até a próxima nação Celeste. Eu fui e tchau!